Tá vendo aqui essa oportunidade para um jovem advogado que está iniciando a sua carreira na advocacia? R$ 2.000,00 mensais nesse escritório. Mas vamos a um cálculo simples aqui? R$ 2.000,00 dividido por R$ 30,00 igual a R$ 66,66. Sim, esse vai ser o valor do seu dia trabalhado, R$ 66,00. Agora vamos fazer aqui, vamos dividir? Dividimos por R$ 8,00. Então a sua hora trabalhada é R$ 8,33. Você estudou durante 5 anos na graduação, passou em uma das provas mais difíceis do Brasil para ganhar R$ 8,33 a sua hora trabalhada. É por isso que eu falo, gente. Iniciar na advocacia autônoma é o melhor negócio. Iniciar aqui no digital, conseguir a sua cartela de clientes no digital. É o melhor negócio para você. E não tem que ficar com vergonha de o que vão pensar. Música Música Legenda Adriana Zanotto